Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft Nossa linda e amada série de Minecraft Survivor do Minecraft 1.7, com nossos amigos youtubers lindos, maravilhosos e cheirosos. E no vídeo de hoje, minha gente linda, nós vamos fazer o... Nem conta, nem conta, é segredo Não vou contar não, não vou contar não. Eu vou pra cidade, não vou falar com ninguém que isso é segredo, né? É segredo não fala, né? É nada. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o cofre secreto da Associação Bigodes lá no restaurante. Olha, Gê, mas você tá aqui no teto da prisão. Bom, tô dando uma fuçada. É isso que eu tô fazendo aqui, ó. Tô dando uma fuçada aqui na prisão. Mano, por que tem uma farm de lava na prisão? Ó, tem um golem lá. Ó, caraca. Ué, prenderam uma tartaruga. O doido. Mano, mas tem mais golem do que coisa aqui. Uai. Nossa, é meio castroflóbico aqui, né? Ó, aqui ó, aqui eu acho que o banheiro, porque ó, os bagulho de chuveiro parece. Não tenho certeza ainda. Tem um, tem um aqui. Vamos ali. Ô gente, não conta pra ninguém que eu vim espionar aqui não, tá bom? Por causa que não sei se pode. É que eu sou curioso. Bom, eu acho que ainda não tem muita coisa não. acho que ainda vai ficar pronta aqui ainda, mas pô, da hora, né? Diferente. Enfim, ó, que legal. Lançaram pet shop também no servidor. Bem bom. Ih, tem um coelho dourado ali. Agora, vamos voltar pra parte foca do vídeo, que é o que a gente vai fazer, que é o seguinte. Hoje nós vamos fazer o esconderijo secreto do nosso restaurante, que tá com decoração. O Elquinho já começou. Ô, ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Elquinho decorações. Caraca. Caraca, da hora, da hora, da hora, da hora. Caraca, ficou muito bom, ficou muito bom. Gente, eu não tinha visto ainda. É, foi minha primeira foi minha primeira reação, tá ligado? E bom, nossa, nossa, a gente tá aqui. Nós vem pra cá, ativa redstone, corre pra cá. Ah, não ativou daquela vez, peraí. Opa, agora foi, agora foi. A gente corre pra cá e pula. E aqui é a parte secreta que a gente fez em outro vídeo. Hoje, meu plano é trabalhar no bunkerzinho aqui, na nossa área secreta aqui da Associação Bigodes, que vai ser uma mini sala de reuniões. Eu tô pensando em fazer ela mais aqui pra baixo, que é um espaço que já tá aberto e é um espaço bom. Eu acho que vai dar uma coisa legal e eu tenho que tampar aqui depois. Mas antes de começar tudo isso aí e muito mais, gostaria de pedir pra todo mundo, desce aí no vídeo, ó. Deixa o gostei, que é muito importante. O seu gostei é o que vai determinar se o vídeo tá indo bem ou não, se o Lajota tá fazendo o projeto certo ou não. Então, quando vocês deixam o gostei em um vídeo, é porque eu sei que vocês estão gostando do projeto, gostando da ideia do vídeo e que vocês querem que eu faça mais dele. Então, exemplo, se eu faço um carro e vocês deixam o vídeo muito gostei, eu vou fazer carro, loja de carros, bagulho todo. Então eu mexo no parque, deixo muito gostei, eu vou mexer mais no parque e por aí vai. Então, o vídeo que a gente fez aqui é passar de secreta e deu bom, então que vocês estão gostando, eu fiz mais aqui hoje. Então, deixa o gostei, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando a 700 mil inscritos, então é muito importante você se inscreva, deixa o gostei pra gente do Lajota e é isso aí, agora bora continuar o vídeo aqui. Bom, e vale dizer que não acabou ainda, por caso que agora é tanto eu ou é o que a gente vai decidir ainda, tem que decorar aqui pra ser algumas coisas da bigode e ali em cima também tem que ser como aqui vai ser a minha área master da bigode. Tem que ver até o jeito de fazer uma subida aqui, será que tem algum espaço aqui pra fazer a subida? Bom, a subida não necessariamente tem que ser aqui dentro do restaurante, a gente pode fazer aqui por fora. olha, pode ser uma boa, até porque eu tenho que tampar isso daqui. Bom, mas depois eu tampo. Tá, eu acredito que qualquer base secreta, ela tem que ser feita de um bloco diferente, então a primeira coisa que eu vou fazer hoje é ir pro Nether. Eu tenho foguetes aqui? Ah, tenho foguetes, então vamos pro Nether. Olha, deixa eu pegar a primeira reação das meninas. Gente, vocês viram a decoração do meu restaurante que o Elquinho fez? Se a minha concorrência ele já é isso? Não, não, o senhor vende umas carnes de porco lá todo negociado, mas eu vende comida de classe, comida mexicana, italiana, bagulho tudo. Eu ainda não vi não, peraí, minha presente. Vem, vem Tóquio, vem, pode vir, pode vir, vem as duas, vem as duas, vem as duas. É o que eu mando muito, vocês vão gostar, vem, vem, vem. A carne é de primeira lá, olha, gente. É que é italiana, então é a massa, né, mas a massa é de primeira. Ah, entendi, 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 entendi. Não tá pronto ainda, vem Tóquio, vem Tóquio. A gente só fez o primeiro andar, as outras coisas a gente não fez ainda, mas eu acho que tá da hora. A gente vai mudar a fachada aqui, tá bom? Então aqui também não tá pronto, mas lá por dentro. Ah, então o dele tem isso e o meu não tem. Eu não gosto muito de rosa, mas fora isso, tá bem bonito. Tá bem legal, né, Tóquio? A Sam aí com inveja, porque tá melhor que o dela, pelo jeito, né? Você tem um restaurante? Tenho, tenho, bem melhor que esse. Devolve as minhas velas. Para de quebrar meu restaurante! Tô olhando aqui, gente, tô olhando. Devolve, devolve, devolve. Tô devolvendo. Toma, toma. A minha também tem isso, eu nem queria esses trem feio aqui, ó. Tá, agora você dá um jeito de acender aqui. Tudo isso, Tóquio? Tudo isso? Tá, tudo bem aí? Bom, como você viu, eu trouxe vocês duas aqui pra ver a decoração do meu restaurante mó animado e ela começou a quebrar as coisas. Caraca, tem um bebedouro aqui e o meu não tem isso. Ô, sai daí, sai daí! Só funcionários, cozinha só funcionários. Desculpa, desculpa. Onde é que fica a fila aqui pra comer essa comida? Eu quero experimentar ela. É aqui, mas não tá aberto essa mentira, não. Ah, não tá aberto? Não, a gente não vai trazer comida parece que é apodrecendo enquanto não abro, né? Igual o celular. Vocês vão vender, vocês vão... O meu nem tem comida ainda, é comida na hora. Você confia nela, Tóquio? Depois ela vinha aqui extrair as coisas? Depois eu falo contigo em particular sobre a cena. Tá bom, tá bom. Ô, LG, você tem contato com a Tóquio? Conheci ela ontem ontem. Eu conheci ela hoje. Eu comprei uma rifa. Você tá participando do sorriso? O quê? Pagar netherite pra ganhar um bloco de netherite? Eu vou fazer um bolão com a Cherry, aí nós dois vamos... Não, vai ser muito estonto. Não vou nem falar a ideia. Enfim, enfim... Ou LG, LG. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem. Senta aqui. Só um segundo, cara. A particular. Você não acha ela muito estranha? Do nada ela chega assim. Ela não é igual todo mundo, sabe? Tipo animais. Ela é muito quer. É muito estranha, LG. Ela é mais tímida, mas eu acho que cada um tem sujeito de ser. Não tem o porquê julgar isso. Pra mim, ela parece ser uma pessoa legal. Bom, é... Não, tipo, eu entendo do seu lado, já que você é uma ruaceira que já tentou até roubar bloco de netherite da prefeitura. Você vai pessoas mais agitadas, mais pro crime. Mas não é porque necessariamente que ela não faz crime que ela não é legal, tá bom? Pessoas do bem são legal também. Ela faz crime? Não, não faz. Você faz. Ah, eu faço... Não, beleza. E aquele bloco de diamante que você roubou e eu filmei e depois você devolveu porque eu te ameacei? Não, eu nem lembro disso, LG. Eu acho que é montagem. É montagem. É efeitos especiais. Todo mundo viu. Literalmente todo mundo viu. Efeitos especiais. Vamos fazer uma falcatrua. Fale, fale, fale. Eu acho que a gente ia ficar mais de olho nele. Olha, ela tá olhando. A gente terminou de conversar já. Hum, ok. Preciso ir. Quando vai inaugurar seu restaurante? Quanto que é pra comer aqui? Ah, eu ainda não decidi necessariamente essas coisas. Mas eu acredito que vai ser bem barato. Acho que pra mim a felicidade é todo mundo vir e não importa quem sair de barriga cheia. Então não vai ter um preço alto, não. Estarei aqui na inauguração. Uhum, uhum, uhum. Aliás, ô Toca, a gente pode conversar rapidinho? Tá bom. Tá bom. Vamos pra um lugar de sua preferência? Certo. Podemos ir na Cupcakequeria ou aqui no restaurante mesmo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu achei mó bonito. Eu quero ir lá. Em breve, cafés, cupcakes e donuts estarão disponíveis aqui. Tá bom, tá bom. Eu gostei. Tu é amiga da Sam? Não, eu conheci ela há pouco tempo. Na verdade, na noite passada. Ela literalmente me chamou de canto pra falar que não confio em você. É, eu imaginei que isso pudesse acontecer. Mas na realidade, quem traiu os amigos foi ela, né? É, então eu sei, ela era de um grupo das meninas e literalmente saiu de lá, né? Tentou até se infiltrar no meu grupo outra hora, mas depois foi expulsa, parece. Pois é, eu não sei o que a Ayu pensa da vida se envolvendo com essas pessoas. A Ayu não é gente boa não também, não sei se você tem contato com ela não, mas... Bom, ela merece estar presa. É, eu tive uma má experiência com a Ayu na minha infância. Vim porque ela pediu ajuda e eu tô precisando de trabalho, então tô aqui na cidade. Mas eu tô sempre com o pé atrás, não só com ela, né? Com todo mundo. É, é normal, eu entendo do seu lado. Querendo ou não, desde que eu cheguei aqui eu peguei os meus próprios objetivos e percebi que cada pessoa sabe o caminho que vai seguir na vida. E tem pessoas que não ligam de passar por cima de outras pra conseguir o que quer. Toma cuidado com essas pessoas, tem bastante. Acho que eu vou seguir seu conselho, mas no momento eu realmente tô precisando de dinheiro, então... Tô terminando a construção dessa cup que eu queria e fazendo alguns favores pra Ayu, mas... Acredito que assim que eu juntar um dinheiro bom eu devo sair dessa cidade. Eu não sei, as pessoas aqui são muito felizes. Bom, você também é feliz, só não encontrou sua felicidade se correta. Eu não sei porque você tá sendo tão legal comigo, mas... É, foi muito legal te conhecer, cara. Ah, tamo junto, é que na real eu não tenho muitos amigos aqui na cidade. Pra ser sincero, que eu posso confiar, dá pra contar na mão, em uma só. Metade do pessoal aqui literalmente só quer ganhar dinheiro, poder, passar por cima dos outros, dominar. É como se fosse uma guerra o tempo todo. E cada um quisesse puxar o pé do próprio amigo pra tentar subir cada vez mais. Não é um local muito agradável, sabe? É, eu tenho bastante trauma com isso. Minha experiência na infância não foi muito boa. Qualquer dia talvez eu te conte, mas agora eu não sei. Eu não sou muito de falar da minha vida. Não, tá tudo bem. Não sei se sou obrigada. Enfim, eu tenho algumas coisas pra fazer, mas foi legal falar com você hoje, tá bom? Tá bom, eu vou na inauguração do seu restaurante. Só me avisar. Ok, muito obrigado. Vai ser muito bem-vinda, tá bom? Ok. Cara, essa Tokyo esconde alguma coisa. Eu só não sei o quê. Mas eu não acho que ela seja má, sinceramente. Eu, sinceramente, eu não acho que ela seja má. Só que ela fala muito baixo. Vou ser bem sério pra vocês. Editor, tá lindo o editor. Editor, desculpa, tem que fazer você aumentar o som, porque ela fala baixo que eu sei. Mas interessante. Ah, na moral, já basta ter feito o bigode ali. Agora aqui e uma linguinha. A linguinha eu gostei, na real. Bom, a parte boa é que o menino apulho já não vai suspeitar. A linguagem minha, porque ele sabe que eu não faria isso. Eu já fiquei bravo quando fizeram no Kotox. Mas eu vou deixar ele ver pra saberem que estão pregando com ele e tentando me culpar. Pra ele saber que até os criminosos que ele ainda é junto não tá do lado dele. Aí, depois, eu falo pra tirar. Porque, meu Deus, né? Que ofensa deixar o bigode nele. Que ofensa. Ah, verdade. Quase me esqueci. Nós tava indo pro Nether pra pegar bloco, né? E, bom, agora que estamos no Nether, eu tenho uma choker box vazia aqui. Então, eu vou pra lá testar uma bioma de basalto e a gente começa a pegar eles. Acho que é a primeira vez que eu tô voando aqui no Nether. E, caraca, a fortaleza é tão perto assim? Mano, será que dropa de primeira? Mano, eu vou derrotar esse ultra-esqueleton e vai vir de primeira. Fica vendo. Meu Deus! Qual era a chance? Qual era a chance? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, quando o assunto é sorte, né? Bom, já que dropou, né? Vamos guardar aqui, que esse bagulho é caro. Ó, um portal abandonado. Tá bom. Tá, aqui tem uma bioma de soul sand, um pouco de gravel, uns carros ali, o vulg strider. Meu Deus! Outra fortaleza. Tá. Mais bioma de soul sand. Eu acho que eu vou pra cá. Eu acho que pra cá é um lugar bom pra ele. Mais uma fortaleza. Meu Deus! E bioma de basalto, finalmente. Meu Deus! Demorou, né? Tá, o que eu quero é pegar um montão dessas pedras negras. Queria achar uma parte que tivesse uma grande concentração, mas não sei se vai ter. Bom, eu tenho dois planos. O primeiro é pegar netherrack. Porque assim eu posso ir tampando as lavas. E agora é começar a pegar todas essas pedras negras aqui. Por causa que elas são boas, bonitas e eu vou usar na minha build. Tá bom. Passou um tempito, pegamos o bloco lá como se virou na timelapse. E estamos no nosso lindo e belo restaurante. Agora o bagulho é... Vamos já vir aqui por baixo logo. E vamos fazer um montão de pedra polida. Por que a lajota? Por que a pedra polida? Porque é bem mais bonita. Não tem motivo não. Ela só é linda. É incrível. E daí tem uma entrada por aqui, se não me engano. É por aqui. E tá. Quando a gente cair do buraco, a gente vai cair pra cá, né? Eu acho que a entrada vai ser aqui, ó. Parece uma boa. Eu gostei. Tá. Então, pera aí. Eu vou dar uma expandidinha na nossa sala secreta, Carmen. Tá bom. Seguinte. Eu decidi. Eu fiz tudo, sem querer, gente. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Deu vontade. Deu vontade. Deixa eu mostrar pra vocês que eu gostei. Porém, não tá? Não tá sem. Tá. Vocês vão ver. Já abriu ali a passagem. Vamos pra lá. Essa é a sala. Eu coloquei alguns carpet aqui pra testar. Coloquei umas arvrinha. Coloquei essa bancada aqui. E dois banners do bigode. O meu plano é. Depois, junto com o Elquinho, Canogal e todo mundo da bigode. A gente colocar uns murais aqui. É. Com provas dos crimes. E aqui eu queria colocar umas fanarts minhas. Do bigode. Essas coisas. Então, quem quiser me mandar fanart, mano. Faz eu aí o lajotão, bigodão, loucão. Machado na mão. Esses bagulho louco aí. E me manda nas redes sociais. Beleza? De preferência no Twitter. E daí eu vou pedir colocar na textura do servidor. Pra colocar eles aqui. Vai ficar legal. E daí depois eu também quero colocar. Eu tava pensando em colocar tipo uns computadores aqui. E aqui. Mas eu tenho que comprar essas cabeças do caos depois. Porém, a ideia na base tá pronta. Eu, sinceramente, eu tô gostando dessa ideia do bunker aqui da bigode. Porém, ainda não tá pronto, como vocês viram. Mas, ah, eu fiz uma saída também. Ali é entrada, se viram secreta. E a saída também é secreta. Eu arrumei a montanha, ó. A gente aperta o botão e sai aqui, ó. Pra quem vê, não dá pra suspeitar. Na real, peraí, peraí. Ô, Nogar. Oi. Consegue vir no restaurante? Consego. Corre. Corre, menina. Ah, a gente vai pausar minha timeline. O que ele é? Por que você pause aí? Também, né, gente? Amigo de verdade, né? Não tem igual, né? Enrola. Ela espera 10 anos pra vir, né? Desumir, né? Eu parei o que eu tô fazendo pra vir aqui. E eu só desumir. Não, não. Tô falando do C, não. Tô falando do C, não. Não, tô falando do C, não. Tá, tá, tá. Vai lá pra entrar na passagem secreta. Eu vou mostrar o que tá ficando. Não tá totalmente pronto, tá? Tá bom. Gostei, gostei. Interessante, né? Interessante, né? Você sabe qual é o meu plano? A gente colocar uns computadores aqui, uns baús, uns quadros na parede. E neles a gente colocar todas as provas de todos os crimes que tá rolando. O que você acha? Top. Nossa. Aqui vai ser real a nossa base secreta, tipo, pra gente arquitetar os planos e tudo mais. E até bom, porque tem um restaurante de fachada ali em cima. Sim. Eu acho que vai ficar top. Aliás, tu viu a saída? Não. Tá muito camuflada. Outra vez. Olha aí. Eu arrumei a montanha aqui, essa parte. Não dá pra saber. Não dá. Não mesmo. Nossa, muito bom. Nossa, gostou. Demais. Gostou, gostou, gostou? Gostei. Nossa. Você tá garantindo que ninguém vai querer construir nada embaixo de túnel. Não, aqui não pare, que não pare. Aqui, eu não comprei essa aranha, querendo. Tá bom, tá bom. Nogar, bigode. Missão pra você. Todas as provas de crime que você tem, você tem que guardar e reunir, ok? Tem que, tipo, juntar ela, bota numa shulker. E daí, na hora certa, eu te aviso pra gente colocar tudo aqui. Mas tem que separar tudo, ok? Tá, pera. Mas aquele negócio lá da netherite da minha casa não ficou comigo, não. Eu acho que ficou com o Elquinho. Mas vou dar uma olhada. Mas tudo que você tiver. Vê papel de compra. Tudo, 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 tudo. Qualquer coisinha mínima que seja. Guarda. Tá bom. Bom, falei que é Nogar. Vou falar com o Deletinho e com o Elquinho depois. Porém, a base da ideia tá feita. Então, agora é só dar progresso. Enfim, espero que você gostar do vídeo. Quem gostou, deixa o gostei. Se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. E é isso. É nóis. Falou. Tchau, tchau.